E aí DJ Vitor SB, tipo como? Tesouro do Mãe Vou jogar os cordão pra fora Tô vivendo muito, roncando mais que as diota Os bico tá pousado, mas não viu minha trajetória As gatona rende, vem com esses peitão pra frente Que os menor claro adora Vira essa taça de gin As gatona que tem de hoje vai sentar pra mim Essa é ajeitada braba Ela é uma diabacinha, idosinha de Hennessy Ela vem com sorriso e leva tapa na cara E a vida é louca, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história E a vida é louco, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história E a vida é louco, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história E ae, DJ Vitor SB Tipo como, tesouro do mãe Vou jogar os cordão pra fora Tô vivendo muito, roncando mais que as diota Os bico tá pousado, mas não viu minha trajetória As gatona rende, vem com esses peitão pra frente Que os menor claro adora Vira essa taça de gin As gatona que tem de hoje vai sentar pra mim Essa injetada braba Ela é uma diabacinha, idosinha de Hennessy Ela vem com sorriso e leva tapa na cara E a vida é louco, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história E a vida é louco, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história Vida é louca, é mó viagem Viva a sacanagem, é tchau pra quem namora Acelerando os motor, claro, de alta voltagem Os bico fica louco e quer saber o fim da história